Cante comigo só o primeiro histórico de 187, e nós estamos tentando a terça praixona. Seja amor que me honra a Deus, nem alguém me suprirá, mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar, meu Deus em ti. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.